Aos poucos, eles chegavam na Curuzu. Com a vantagem de poder perder por até dois gols de diferença, a certeza e o otimismo da classificação deu espaço para o orgulho bicolor. 2x1, pode procurar amanhã e procurar para confirmar, 2x1. Aqui é 2x0, gol de Rafael Oliveira e um do Pikachu. Até a carne do rival estava à venda. Carne de leão, com certeza. Hoje é amanhã carne de leão. Hoje é carne de leão. A mercadoria hoje aqui é carne de leão. Esse torcedor tentou explicar as suas duas paixões. No Rio eu sou o põe-chama. Por que põe-chama? Põe, bota, chama, fogo. E aqui eu sou o convite. Sabe o que é o convite? Está aqui, está escrito na camisa, o convite. Não é só a paixão do esporte clube, não. Sabe qual é o convite? Pode sair comigo. E pelo batuque dos tambores, a festa começava a ser anunciada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí